Um produtor musical foi indiciado por receptação dentro ali da operação Huracan, que prendeu o youtuber Klebin. Essa operação aconteceu recentemente, foi realizada recentemente, e dessa vez um produtor musical então foi indiciado por receptação. De acordo com a polícia, passaram ali pelas contas desse produtor musical cerca de 640 mil reais. A operação investiga rifas clandestinas e também lavagem de dinheiro. E um desses esquemas, dentro que o produtor musical fazia parte, seria na compra de carros, isso de acordo com informações da Polícia Civil. Então significa que a operação Huracan tem desdobramentos, ela segue sendo realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, e nós estamos acompanhando.